Olá, pessoal! Hoje, 16 de junho de 2021, vou sair da Figueira da Foz em comboio para Coimbra, onde embarquem um autocarro com destino a Salamanca e um segundo autocarro de Salamanca a Oviedo, onde vou conhecer a cidade e, no dia 19, iniciar o Caminho Primitivo. O Caminho Primitivo, também conhecido como Caminho de Oviedo, é o mais antigo dos caminhos a Santiago e, provavelmente, uma das rotas jacobinas mais atrativas, pois feita entre belíssimas paisagens. Foi este caminho que, ainda no século IX, foi percorrido pelo rei de Astúrias, Alfonso II, L. Castro, para visitar a recém-descoberta tumba do apóstolo Santiago, o que lhe deu o reconhecimento de primeiro peregrino da história. Para mim, também será um caminho primitivo, pois é a primeira vez que vou fazer o caminho sozinha. Confesso que estou um pouco apreensiva, principalmente em razão da pandemia, porque sei que a grande maioria dos albergues públicos encontram-se encerrados e estou tentando reservar albergues privados para toda a etapa, o que tem sido um pouco complicado e aumenta bastante o custo da viagem. Me tranquiliza o fato de já estar vacinada. Eu tomei, aqui em Portugal, a vacina de dose única da Johnson e isso me dá mais tranquilidade para fazer o caminho neste momento. Eu tenho lido que as trilhas do caminho primitivo exigem um esforço bem maior dos peregrinos. Então, eu estou tentando levar a mochila somente com o indispensável. o meu saco de dormir, a capa de chuva, um casaco fleece e um casaco corta dentro, três blusas manga curta e duas blusas manga longa, três calças, sendo que uma delas vira bermuda, três tops, três calcinhas, quatro pares de meia e uma joelheira, um par de luvas, um chapéu, uma boina para as noites mais frias em Espanha, uma bandana, toalha de banho, um par de tênis, artigos de higiene, máscaras, protetor solar, protetor auricular e curativos, caso surja alguma bolha. Torço para que não surja, porque assim eu poderei fazer o caminho com mais tranquilidade e segurança, conseguindo registrar todas as etapas para compartilhar com vocês aqui no canal. Então é isso. Nos vemos no caminho.